Olá, meu nome é Ricardo Jair, sou juiz do trabalho substituto do Tribunal Jornal do Trabalho de Santa Catarina, estando atualmente lotado na barra do trabalho de Araranguá. Hoje vou comentar o artigo 448-A da CNT, dispositivo este que foi inserido pela lei da reforma trabalhista na consolidação das leis trabalhistas em 2017. O presente dispositivo tem a ver com a questão relativa à sucessão empresarial ou sucessão de empresas. A análise do presente dispositivo deve levar em conta outros dispositivos da norma assentista, tais quais o artigo 9º, 8º e 448 da CNT. Esses artigos tratam de questões relacionadas ao princípio da continuidade do contrato de trabalho, questão de fraudes e questão da sucessão responsabilidade de sócios retirantes. em regra geral é isso. O artigo 9º possui uma disposição muito importante que afeta toda a questão da relação trabalhista. Ele afirma que são nulos de pleno direito todas as disposições que visam impedir, fraudar ou desvirtuar os preceitos estabelecidos na consolidação das leis do trabalho. Então, todos os atos praticados com o objetivo de fraudar, impedir ou desvirtuar uma relação de trabalho serão considerados nulos de pleno direito, trazendo uma unidade absoluta. Por isso, mantém conexão direta com o 448-A que eu vou falar. Também o artigo 10-A trata-se da responsabilidade do sócio-restido retirante. Até quando ele mantém essa responsabilidade? E o 8º, 448, também fala na questão do princípio da continuidade da relação de trabalho, que as alterações na estrutura jurídica da empresa, cisão, fusão, não alterarão os contratos de trabalho dos trabalhadores. Portanto, uma empresa que vier a se fundir, incorporar outra, se fundir, não serão afetados os contratos de trabalho. Por quê? Porque nessa situação, o contrato não é intuito persona entre o empregado e o empregador. Há uma relação que é uma relação trabalhista e não é uma relação de dependência direta do empregado e do empregador. Portanto, prevalece o princípio da continuidade do contrato. O artigo 448-A prevê que na questão da sucessão de empresas, a empresa sucedida, a empresa sucessora assume todas as obrigações da sucedida no caso de alteração em relação à empresa. Então, mudando a empresa, a sucessora assume todas as obrigações. Eventuais obrigações da empresa sucedida só serão, a empresa sucedida será responsabilizada no caso de haver alguma irregularidade nessa transferência. E no caso de haver fraudes ou alguma situação obscura nessa relação de transferência, a empresa sucedida poderá vir a ser responsabilizada solidariamente com a empresa sucessora. trata-se de uma disposição normativa que visa garantir a integridade do contrato de trabalho do empregado e a integridade dos direitos que daí decorem, considerando que essa alteração na estrutura jurídica não poderá afetar o contrato de trabalho em relação ao empregado, enquanto para o empregador ele pode proceder às alterações contratuais da forma que vem entender, de forma a sentir, fundir, alterar, incorporar empresas ou mesmo vender a sua empresa. essa situação não afetará os direitos do trabalhador no que se refere ao seu contrato de trabalho. Então, traz-se uma disposição que veio estipular o grau de responsabilidade tanto da empresa sucedida como da empresa sucedida, sucessora em relação ao empregador. Bem, por hoje era só, obrigado pela atenção.